DJ Rio do Marley Quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando E solinho é esse que o paredo não adocana Quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando E solinho é esse que o paredo não adocana Olha o solinho descarado pra fazer você dançar E a poeira vai subir um paredo vai enxalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Até um monte de gatinha dando bunda dá no chão Solinho descarado vai fazer você dançar E a poeira vai subir um paredão vai enxalar Solinho envolvente pra torar no paredão Até um monte de gatinha dando bunda dá no chão E quando eu chego no piseiro elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que o parede não atacando E quando eu chego no piseiro elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que o parede não atacando Olha o solinho escarado vai fazer você dançar E a poeira vai sofrer no paredão vai esralar Solinho enrorego pra atorar no paredão Até um monte de gatinha dando bunda, dando chão Solinho descarado vai fazer você dançar E a poeira vai sofrer no piseiro vai esralar Solinho enrorego pra tocar no paredão Até um monte de gatinha dando bunda, dando chão Solinho descarado vai fazer você dançar E a poeira vai sofrer no piseiro vai esralar Solinho e rovente pra tocar no paredão Eu morro de gatinha dando bunda, dando chão Solinho e rovente Mandei uma mensagem, ela já visualizou Tô marcando a hora pra gente fazer amor Mas tem que ser certinho, por velho não perceber Escuta agora no que eu vou te dizer Contagão ele, ele é santinho, é um anjinho Mas quando tá comigo, é sarrando no escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que zora brudemar os dois Contagão ele, ele é santinho, é um anjinho Mas quando tá comigo, é sarrando no escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso Ai, 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 repete do amor O Léo Bola CD DJ Gabriel, DJ Gabriel O Sabe aquela mina, olha, tô ficando com ela Ela não comenta nada, é escondido do pai dela O velho é ciumento, mas ele nega e sofia O Sabe aquela mina, olha, tô ficando com ela Tô marcando a hora pra gente fazer amor Mas tem que ser certinho, por velho não perceber Escuta agora no que eu vou te dizer Contagão ele, ele é santinho, é um anjinho Mas quando tá comigo, é sarrando no escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso Contagão ele, ele é santinho, é um anjinho Mas quando tá comigo, é sarrando no escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que o Fiat do amor é mais gostoso E o nome dele é Léo Bola Léo Bola A minha vida não me deixa assim Amor da minha vida, cê tem muita sorte Sou um preto açucarado de boa família Trabalhador que veio lá do norte Amor da minha vida, não me deixa assim Amor da minha vida, cê tem muita sorte Sou um preto açucarado de boa família Trabalhador que veio lá do norte Você falou Que nosso amor não valeu a pena Agora chora arrepentido Mas agora pra mim tem que pedir a senha DJ Gabriel DJ Gabriel Senador Mini trio, camarão de Caxias Melhor Amor da minha vida, não me deixa assim Amor da minha vida, cê tem muita sorte Sou um preto açucarado de boa família Trabalhador que veio lá do norte Amor da minha vida, não me deixa assim Amor da minha vida, cê tem muita sorte Sou um preto açucarado de boa família Trabalhador que veio lá do norte Você falou Tem que pedir a senha Tem que pedir a senha, mas agora pra me ver Amor da minha vida, cê tem muita sorte 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 Pessoal pesado Amor da minha vida, cê tem muita sorte 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 E não precisa de amaroque, de ralos e de pageiro O pinte do amor, nós fazemos o piseiro Aqui não tem fissura, a gente bota é prisão O pinte do amor, bate mais que paredão Não precisa de amaroque, de ralos e de pageiro O pinte do amor, nós fazemos o piseiro Aqui não tem fissura, a gente bota é prisão O pinte do amor, bate mais o que? Segura assim, vai! Toca que estourou, toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor E toca que estourou, e toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor E toca que estourou, toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor E toca que estourou, e toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor DJ Gabriel, DJ Gabriel E não precisa de amaroque, de ralos e de pageiro O pinte do amor, quem te faz é o piseiro Aqui não tem fissura, a gente bota é prisão O pinte do amor, bate mais que o paredão Aqui não precisa de ralos e de pageiro O pinte do amor, a gente faz é o piseiro Aqui não tem fissura, a gente bota é prisão O pinte do amor, bate mais do que? Bate mais do que paredão E toca que estourou, e toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor E toca que estourou, e toca que estourou As mina pira quando eu ligo o som do pinte do amor Meu bolo é o CD Risco, amigo Bora, essa é a loja que vem de bola E se calizou pisada, bruxa Meu bolo é o CD Bora, DJ Gabriel É masterização Mais uma Alição pisada, bruta Paredão, cinco irmãos Aí Começou Paredão, cinco irmãos Já estourou e toca forro delta Ensenado Paredão, cinco irmãos Já estourou e toca forro delta Ensenado Paredão, cinco irmãos Já estourou e toca forro delta Ensenado Cinco irmãos Já chegou e o menino Começou Toca água no terreiro Capoeira Leva Cinco irmãos Já chegou e o menino Começou Toca água no terreiro Capoeira Leva É pancadão É pancadão Liga na pancada É baridão Cinco irmãos Olha o meu som É bagadão Se liga na pancada É baridão Cinco irmãos É diferente Mas só pisar da ruta Morar DJ Gabriel DJ Gabriel DJ Gabriel E cinco irmãos Já chegou e o menino Começou Toca água no terreiro Capoeira Leva Cinco irmãos Já chegou e a Toca água Joga água no terreiro De mar É pancadão Chama no pisino É baridão Cinco irmãos Se liga no meu som É pancadão Joga água no terreiro É baridão Cinco irmãos Se liga no meu som É pancadão Joga água no terreiro É baridão Cinco irmãos É no meu som É pancadão DJ Gabriel É Masterização É pancadão De ruga papai, atenção pisada bruta De ruga papai, atenção pisada bruta De ruga papai, atenção pisada bruta Valeu, bom e quando eu sou a caçinha Que desse vaqueirinho, moleque Que desse vaqueirinho, eu vou gritar Valeu, bom e quando eu sou a caçinha Que desse vaqueirinho, eu disse Munitrio, camaleão DJ Gabriel, DJ Gabriel Eita, demais, hein? Pisada bruta Réé E Gabriel, remasterização Para e dá um top só Hora de desaiuda assim Já começou a carro, a tome vai rolar O desmatelho vai novinha, tô dançando No parê do outro vaqueiro Fofia racial e bebida não vai rolar Começou o ron da barra, só pra começar Já começou a carro, a tome vai rolar O desmantelho e as morrinhas tão dançando na parede O raqueiro, copia, calcião e bebida não vai voltar Tô me desafinando, não Desce o raqueirinho, eu disse Vou gritar, ralei o pão e quando eu rir sou a calcinha E desce o raqueirinho, desce o raqueirinho Eu vou gritar, ralei o pão Olha assim, vai Desce o raqueirinho, eu disse Desce o raqueirinho Desce Bota o litro, bota o litro Assim Valeu pão e, de novo vai Desce o raqueirinho, desce o raqueirinho Eu vou gritar, ralei o pão Porque tá ralei o pão diferente, né, pô? É, eu vou gritar Valeu pão Agora sim Agora deu certo Ali sou brisada bruta Ao vivo a sul E na da mente do sítio Fazenda É, não, é? Bora mais um Uma toca no paredão Bora mais um Assim DJ Gabriel DJ Gabriel DJ Gabriel Tá aí Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô E manda ligeiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda Eu vivo de raquejada De forró e de mulher Peça no interior Tu já sabe como é Paredão já vai tocar Vai começar o piseiro Poeira já vai subir Eu chamando a bota raqueiro Eu vivo de raquejada De forró e de mulher Peça no interior Tu já sabe como é Paredão já vai tocar Vai começar o piseiro Poeira já vai subir Eu chamando a bota raqueiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô Manda ligeiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô Manda ligeiro Eu vivo de raquejada De forró e de mulher Peça no interior Tu já sabe como é Paredão já vai tocar Vai começar o piseiro Poeira já vai subir Eu vivo de raquejada De forró e de mulher Peça no interior Tu já sabe como é Paredão já vai tocar Vai começar o piseiro Poeira vai subir Eu chamando a bota raqueiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô Manda ligeiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro Maraninho do raqueiro Hc vai trabalhando É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô Manda ligeiro Piseiro, piseiro É o piseiro do raqueiro Piseiro, piseiro Ô, manda, pô Manda ligeiro Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Poeira subindo e o rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo e o rabetão descendo E o final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, parra com o que tem E com o meu paredão galera escuta logo vem E com o meu paredão galera escuta logo vem E com o meu paredão galera escuta logo vem Poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo DJ Gabriel, DJ Gabriel Eu disse poeira subindo e o meu paredão batendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E a galera no piseiro e o meu paredão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Agora mais um assim